As frases são minhas As verdades são tuas Enquanto te desejo me vejo chorando No meio da rua Vejo teu sorriso No dia de sol Que entra pela porta e canta Pela janela As frases são minhas As verdades são tuas Enquanto te desejo me vejo chorando No meio da rua Vejo teu sorriso No dia de sol Que entra pela porta e canta Pela janela A noite mãe do dia Molhava tua boca Na língua da poesia Oh meu grande amor De versos perdidos Murmurando na chuva Como o refrão Só faz sentido No fundo da cama Murmurando na chuva Como o refrão Só faz sentido No fundo da cama As frases são minhas As frases são minhas As frases são minhas As verdades são tuas Enquanto te desejo me vejo chorando No meio da rua Beijo teu sorriso Beijo teu sorriso Que entra pela porta e canta Pela janela As frases são minhas As frases são minhas As frases são minhas As frases são minhas A noite, mãe do dia, molhava tua boca Na língua da poesia, oh meu grande amor De versos perdidos murmurando na chuva Como um refrão que só faz sentido No fundo da cama murmurando na chuva Como um refrão que só faz sentido No fundo da cama murmurando na chuva Como um refrão que só faz sentido No fundo da cama murmurando na chuva Como um refrão que só faz sentido No fundo da cama No fundo da cama Teu amor, minha flor, minha menina Solidão não cura com aspirina Tanto que eu queria o teu amor Vem me trazer calor, fervor, fervura Me vestir do terno da ternura Sexo também é bom negócio O melhor da vida é isso e ócio Isso e ócio Isso e ócio Minha cara, a saudade ainda vai bater no teto Até um canalha precisa de afeto Dona um cura com penicilina Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim como um quebranto Agora minha coralina Mais que um goiás de amor carrego Destino de violeiro cego, cego Há mais solidão no aeroporto Que num quarto de hotel barato Antes o atrito que o contrato Telefone não basta, eu desejo O que mais inveja, o que não vejo O céu é azul, o mar que é bem Se bem que o mar às vezes muda Não suporto livros de autoajuda Vem me ajudar, me dá seu bem Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim em ti nem bem Vem me ajudar, me ajudar, me ajudar, me ajudar Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim em ti nem bem Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Tanto amor em mim como um quebranto Tanto amor em mim Essa é a noite do cachorro doido Vira fera, magro bicho Olho duro, espessa baba Latindo pra lua o seu capricho Essa é a noite do poeta torto Flor de lótus na sarjeta Sem lua musa ou Deus que o guarde Pulando a janela do contexto Só a noite é quem sabe Que a vida não tem jeito Quebro escuro de um poema Qualquer que é nido é bom pretexto Qualquer que é nido é bom pretexto Qualquer que é nido é bom Essa é a noite do cachorro doido Vira fera, magro bicho Olho duro, espessa baba Latindo pra lua o seu capricho Essa é a noite do poeta torto Flor de lótus na sarjeta Sem lua musa ou Deus que o guarde Pulando a janela do contexto Só a noite é quem sabe Que a vida não tem jeito Quebro escuro de um poema Qualquer que é nido é bom pretexto Qualquer que é nido é bom pretexto Qualquer que é nido é bom pretexto Qualquer que é nido é bom Desde que eu venho meu O que eu vou 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 Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Não, não vai embora O que eu vou O que eu vou Sem se preocupar Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô O que eu vou 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 E eu vou Desfilar pra mim Mas chegou Minha escola O que eu vou O carnaval O que eu vou 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 O que eu vou